40 Benefícios do Chá de Erva de Bicho para a Saúde A erva de bicho possui ricas propriedades que colaboram com o combate de diversas doenças. Originada no continente americano, a erva de bicho é uma planta que pertence à família poligonaceae e tem como nome científico poligonuacri. Ela pode crescer em várias eras, em pântanos e em locais que existam percursos de água. Ela é também conhecida por pimenta d'água, pimenta do brejo, persicária, capiçoiba, catáia ou coraje. A erva de bicho possui propriedades adstringentes, analgésicas, anti-inflamatórias, vermicidas, estimulantes, cicatrizantes, diuréticas, vasoconstritora, hemostática, antirreumático e antidiarreico. Confira agora todos os benefícios do Chá da Erva de Bicho para a Saúde. Benefícios para tratar hemorroidas Um dos tratamentos em que a erva de bicho é mais usada é para hemorroidas. Suas propriedades conseguem ajudar na cicatrização e estancar qualquer sangramento. Para isso, basta beber o Chá ou até mesmo utilizar uma pomada topicamente com esta planta ou fazer banhos de assento no Chá. Benefícios para problemas de pele A erva possui propriedades que fazem muito bem para o tratamento de vários problemas de pele. Além de ser um ótimo adstringente, atua em uma melhor cicatrização e anti-inflamatória. Nesse caso em específico, você pode usar o Chá internamente ou fazer compressas com a bebida. Basta utilizar um panho limpo ou uma gaze, molhar no Chá e aplicar na área afetada. Em poucos dias este método caseiro auxilia a melhorar e muito a condição da sua pele. Benefícios para melhorar a circulação sanguínea A erva de bicho é uma planta que serve como um estimulante, fazendo muito bem para problemas de circulação sanguínea, O que melhora condições de reumatismo, varizes, queda capilar, dores musculares, entre outras. Também com a circulação do sangue adequada é possível estimular as artérias do coração e manter a sua boa saúde. O Chá combate a vermes intestinais As substâncias vermesidas presentes na erva de bicho combatem os vermes intestinais que podem se concentrar no intestino. Embora pareçam problemas simples, a presença de vermes pode ocasionar sérias deficiências nutricionais que acarretam em anemia, cansaço extremo, dificuldade de crescimento, problemas cognitivos e muito mais. Favorece a digestão As propriedades adstringentes dessa planta auxiliam as funções digestivas, inibindo a absorção de gordura após as refeições e contribuindo para a queima de calorias. Essas substâncias adstringentes também contribuem para a limpeza do intestino e bom funcionamento do fígado, evitando doenças como a esteatose hepática, gordura no fígado. Combate hemorragias Em virtude das substâncias vasocontrituras da erva de bicho, essa planta é fundamental para combater hemorragias pequenas e moderadas, fator de grande ajuda para a cicatrização de feridas e cortes. Ajuda no funcionamento dos rins, rica em propriedades diuréticas, essa planta estimula o funcionamento dos rins, eliminando principalmente o excesso de sódio, açúcar e gordura. O chá também é indicado para o tratamento de aminorreia. A aminorreia consiste em um problema feminino caracterizado pela ausência de fluxo menstrual. A erva de bicho favorece o fluxo menstrual retido e ajuda a tratar esse problema de forma natural. A erva favorece o desempenho sexual. Reconhecida por suas propriedades afrodisíacas, essa planta favorece o desempenho sexual e ajuda no tratamento de problemas relacionados à impotência masculina e frigidez feminina. Alivia dores reumáticas. O consumo do chá dessa planta está associado à diminuição e alívio da dor e inchaço nas articulações causadas por doenças reumáticas ou lesões musculares. Esse resultado é possível graças a substâncias analgésicas e anti-inflamatórias, já que elas atuam nas causas do problema. Esse chá pode ser bebido ou também utilizado para aplicação de compressas nos locais mais afetados pela dor ou inchaço. O chá cura inflamações, dores, ajuda na cicatrização, trata artrite e dores musculares, fraqueza capilar, infecções urinárias, fissuras anais, úlceras, eris e pelas, rachaduras do calcanhar, eczemas, impotência sexual, varizes, coceiras, frúnculos, feridas, queda de cabelo, diarreia, espinhas, lesões e erupções cutâneas, auxilia no tratamento da escabiose, blenorragia, febre, sífilis, varicose, fibroma uterino, congestão, cerebral, raciocínio dificultado, e edema. Receita do chá As partes da planta usadas para fazer o chá são as folhas e o caule. Leve ao fogo uma xícara de água e deixe ferver. Desligue o fogo e adicione um colher de chá da erva de bicho. Tampe e deixe amornar. Oi e beba. Esse chá deve ser ingerido três vezes ao dia. Beba até os sintomas da enfermidade desaparecer. Esse chá é de uso interno e externo, ou seja, você pode beber, fazer compressas, gargarejos, lavar os cabelos, se lavar, fazer banho de assento e muito mais. Essa planta é facilmente encontrada em lojas de produtos naturais de todo o Brasil, físicas e pela internet. Ela não é recomendada para gestantes e mulheres que estão amamentando. Receita do chá para banho de assento ou uso externo. Para cada um litro de água, dois colheres, sopa, de erva de bicho. Colocar a água no fogo no momento em que ela ferver, desligar o fogo e adicionar a erva. Deixar o recipiente tampado até amornar. Coloque o chá numa bacia grande e se assente dentro dela por no mínimo 20 minutos. Depois se seque ou se lave como desejar. Faça o banho de assento de dois a três vezes ao dia conforme sua necessidade. Ao fazer o banho de assento é necessário fazer chá o suficiente para que suas partes íntimas fiquem totalmente dentro do chá para que haja aproveitamento de todas as propriedades desse maravilhoso chá. E a cura com certeza será certa. Ative o sino para receber as notificações de novos vídeos. E se você gostou desse vídeo, dê um joia, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.